OI PRIMA VAMOS BRINCAR VAMOS DAR-LE UM PEDRO DANÇA COMO É QUE É A NOVA DANÇA O MAMBO É TOA TIPO COMO É QUE É? VAMOS DIPU TAMBORA TIPO 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 Mas toda esse mambo de tua tipô, como é que se dá sem tal? O mambo é assim, tambora tipô Tem que for em casa, pega no avô Le põe no meio, se o cão tá gostou Porque o mambo é cante, você lhe bumbou E se eu não quiser o avô, quiser um primo, como é que fica? Quem tem que for um primo, lhe pega também Segue a subuleta, lhe mostra o que tem Lhe gosta o bumbum, até que tá bom Se o cara fugiu, porque já tá capu E se for então o vizinho? Nem que for vizinho, é pra tudo bem E se for em cinco, também tá subendo Avisa a família que a dança chegou Se o mambo tocou, porque você gostou Ô saco é demais, já arruma então já dança Tipo o tambora tipô Tipo o tambora tipô Tipo o tambora tipô Tipo o tambora tipô Tua tipô, tua tipô Tua tipô, tua tipô Tua tipô, tua tipô Tua tipô, tua tipô Tipo o tambora tipô Tipo o tambora tipô Tua tipô, tua 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 tipô E se for na rua eu quiser dançar com o desconhecido Yeah, também tá batendo, tipo tribuquem Essa feminina se consegue acotê Bota lhe rebola a cabeça também Cê tá liguado porque estou a convencer E se de repente eu lhe bombar e o cara fica capu Como é que fica? Oh, você não maiou, você lhe cansou Se já tá capu então você lhe bombou E se eu não quiser dançar, tá tipo em casa e quiser na discoteca Yeah, não pode desmaiar, deixa eu rebertar Lecosto o corpito e começo a lidar Nem que for um cota que já tá capu Lecosto o corpito e começo a lidar Oh, olha a tua dama Vamos Tipo tambora tipo Oi prima Agora quero ver como é que tu vai me rebolar Vamos Eu vou te cansar, vou te rebolar Vou te remexer até chamar a mamar Até todo mundo já vai comentar Encosta aqui e fala assim Se você gostou porque estou te bombar Essa boa vai me matar, essa boa quer me matar Não é porque é feio de chefe, eu tô tipo Se tá te cuia, você dançou Se o beat parou, o mambo queimou Pipo bate pra mim, você dançou Epa, boca boa, vamos olhar dançar Tipo tambora, tipo Tipo tambora, tipo Tipo tambora, tipo Tipo tambora, tipo Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tipo tambora, tipo 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 Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Tlati-pou, tlati-pou Isso foi Jumbo Produções DJ Turing, Marisa Fox Os votos e abraços Forro para DJ Azadão DJ Paxi Chica Não é o pequenico-sa A turma ignoro Todos discípulos e as mais chegadas Sem esquecer as touradianas Yeah, yeah, yeah Tipo, tam' bora vos pô Tô a tipo, tô a tipo 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 Tipo, tô a tipo Tchau